E aí meus queridos, é o seguinte, estou aqui na cidade de Uata porque eu vim buscar o Jimizinho na Edgarejo e pensa num Jimizinho que ficou top, na verdade eu estou no melhor lugar da loja, que é onde que é o shopping eu fico que doido aqui dentro querendo saber o preço de tudo, quero comprar de tudo e acabo não comprando nada né Ed estamos aqui com o doutor do Jimi, certo? não é eu não, não é isso aqui, isso aqui, isso aqui, esse aqui, do Youtube ele entende, agora o Jimi Ed, quero agradecer a você, por ter fortalecido aí, muito obrigado daqui a dia nós vamos testar, você vai ver nos vídeos, nós subindo barranco até nas paredes agora mas o Rodel não acredita não, ele falou que eu só vou no shopping não, ô Rodel, bota ele lá onde que você foi aquele dia lá, obrigado né Ed ô louco bicho, esse cara é fera ganhei uma festa aqui, tá ligado, vou levar embora, sabe como é? vai ficar feliz, vai ficar, nossa senhora, pra levar isso aí é fácil, é só passar na maquininha não vai levar os pneus, vou colocar o jib do raiozinho aqui galera, se liga é do toraquinho isso aqui? que é toraco? é, que é toraco da hora demais, mas é isso meus queridos, o Jimizinho tá lá fora, já tá turbinado, preparado e pensa num lugar que tem umas rodas top hum papai, eu fico vendo aquelas peças ali só pensando como é que faz mas é isso, bora embora, bora embora, bora embora meus queridos, já cheguei em casa, hoje já é outro dia de manhã, estou aqui com o meu bebinho porque a mamãe saiu, né, tinha compromisso agora cedo, quer dizer, agora já é 15 para as 10 da manhã e a gente dormiu aqui na sala, por quê? porque eu tinha uma encomenda, né, quer dizer, tinha uma encomenda agendada pra chegar hoje cedo hoje é quarta-feira aqui no Japão e se eu durmo lá em cima, provavelmente eu não ia escutar a campainha tá tocando, né então, a gente preferiu dormir aqui embaixo, eu dormi assistindo e agora o bebinho acordou, tá assistindo Patrulha Canina e deu bem certinho, a hora que a gente acordou, tocou a campainha e era o seguinte, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que chegou pra mim ah, moleque, ah moleque, ah meus queridos chegou a roda nova do Jimizinho do Vandinho isso mesmo, chegou a roda nova, né filho? o que será que tem aí dentro? o que será que tem, né filho? deixa o papai mostrar aqui, ó ó o modelo da roda o modelo da roda que eu vou colocar no Jimizinho é essa aqui, ó SESTE-01 Hyper JL, né essa aqui é um lançamento, modelo novo desse estilo de roda é um estilo de roda que lembra um pouco a que tá no meu Jimizinho tá? o offset é menos 5, né e a tala é 6, né a tala que o Jimizinho vem é 5,5 coloquei, né preferi essa aqui que é um pouquinho, um pouquinho mais larga uau é a primeira vez que eu compro rodas zero, né primeira vez na minha vida vamos ver aqui como é que como é que vem olha a proteção, rapaz vou mostrar aqui pra vocês olha, vem até um nossa, vem até um um pano aqui, olha nossa caraca, como é que eu faço aqui pra poder mostrar pra vocês? peraí peraí meus queridos deixa vocês aqui aqui vocês vamos ver como é que vai me mostrar e parece que entra duas rodas nessa casa nossa nossa, é mais bonito que eu imaginei rapaz nossa, filhão que lindo olha, filho olha fala uau uau a roda do Jimizinho e do Rael e do papai uau papai é se liga meus queridos hã? do jeitinho que eu queria rapaz nossa senhora meus queridos se liga, ó tem esse acabamento aqui em alumínio, né nas bordas pra dar um tchan ela é um preto black piano e ela é afundado pra dentro estilo aqui que é a original dele ali vamos colocar essa proteção aqui né pra não ter perigo, ó vem um plástico aqui ó moleque meus queridos tô aqui fora deixa eu tentar mostrar pra vocês agora o que que foi colocado aqui no meu Jimizinho é que quer ver por ali? acho que dá pra mostrar fica dentro do diferencial tá vendo um fiozinho passando aqui, ó no cardão então ele fica dentro do diferencial ali acho que é o que é que dá pra mostrar ele sai daquele caninho ali agora entendeu? e deixa eu apertar aqui olha a chave do Jimizinho aqui, ó tá vendo esse botão aqui quando aperta aqui ele vai ligar e assim ele vai desligar e look chama, né aí ficou só no de trás esse aqui, né no caso deu certinho aqui no lugar do botãozinho ficou bem acabamento top e que que acontece? ele faz as rodas de trás trabalhar juntas né eu não fiz um um vídeo do Jimizinho ainda eu vou tá fazendo um vídeo pra vocês essas rodas dele eu acabei de vender né, então as rodas com os pneus o camarada meu vai vir buscar amanhã então eu tô indo lá na G-Style montar agora as novas e os pneus novos aí eu vou chegar em casa hoje ou amanhã levanto deixo trocadas as rodas mas depois que eu colocar as rodas não dá pra andar com o Jimizinho porque as rodas ela vai ficar maior aqui, né então eu vou ter que levantar o carro fazer umas modificações pra poder usar os pneus maiores que eu que eu vou colocar e o camarada meu vai vir buscar as placas também né, o Marcio o mesmo que comprou as rodas ele vai vir buscar as placas porque eu encomendei a placa com o número 23 vai ser a placa nova do Vandinha né e aí vai começar o projetinho eu vou fazer um vídeo mostrando o carro em detalhes coitado o carro tá largado aqui, ó tá todo empoeirado, sujo vou lavar tenho que lavar ele né dar um um zelo nele mas é isso as rodas que eu comprei vocês viram né as rodas top da galáxia ela é quase igual a este estilo um pouquinho mais funda pra dentro e um pouquinho mais larga né e eu queria as rodas pretas pra combinar que eu acho que vai ficar mais da hora com com o Dimizinho lembrando que Ed Gareja é patrocinador do canal fortaleceu nós aí na parceria né olha que é o vestígio da Dona Rafa aqui ó Dona Rafa saiu com o carro comiu um pãozinho tomou um cafezinho sem vergonha deixa eu achar deixa eu achar a vidro Dimi aqui Dimizinho tá como ó as rodas tá carregadas aqui no carro eu vou partir lá pra G-Style mas aí vai ficar conteúdo pra um próximo vídeo eu tô mostrando as rodas montadas pra vocês pra não ficar muito comprido e eu consegui comprar essas rodas pelo Yahoo né no leilão do Yahoo só que são lojas novas é lojas novas não são rodas novas consegui comprar essas rodas no leilão do Yahoo né e mano deu tudo certo foi foi do jeito que eu queria e ainda dei sorte que eu consegui vender as minhas deixa eu apertar aqui e acabei que dei sorte que eu consegui ainda vender as minhas que eu não tava nem esperando vender assim tão rápido né mas que comenta aí o que vocês acham repara bem nessas rodas aí né você acha que essas rodas aí é mais top ou a que eu comprei é mais top né o que vocês acham comenta aí mas é isso eu vou ficando por aqui não esqueça de deixar o joinha essa peca tô cansadinho porque eu carreguei as rodas no carro vou partir lá pra G-Style assim que eu chegar lá eu mostro pra vocês no próximo vídeo beleza esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado até o próximo vídeo valeu até mais fui tchau 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 tchau